Gancho na tua, assim bem forte, formando uma trava para não soltar nas adversidades, saculejos que a vida dá na travessia, os pés juntinhos, empareados em movimento de giro, formam um centro propulsor, uma base gerando força centralizadora, raiz do movimento das mãos engatadas em cima, no engenho, ciência rotacionada, botando para gerar energia e força, alegria e bem-estar, sorriso estampado no rosto, vem gritos de alegria, os corpos lançam para trás, inclinam para buscar o ponto central, mãos unidas, pés juntinhos, aproximados, tronco de árvore da vida, galhos frondosos, existência divina, movimento que rodopia, não cai, Mão com mão, pé com pé, em equilíbrio, é pura magia, muita energia, rompendo gravidade, traz alegria, o vento nos cabelos, pendemos para trás, a leveza do dois, reunido no um, formando três, no desenho infinito, escultura viva, movimento humano, solto, mãos exauridos, inebriados, sorrimos alegres, vencidos, voltamos ao um existencial, voltas que o mundo dá, alegria faz morada no ser, deixa saudade, torpor, sensação fora do eixo, descompromisso, sou pura retorno ao um, em par recordo o meu eixo, centrada na força do outro, no centro de minha própria força que empresto ao outro, que se irmana na minha, somos infinitamente um, no corrupio da vida, brincando leve, que a vida não está para brincadeira, união, verdade, confiança, curru, 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 acelera a voz, intensifica o movimento, venho dizendo para os senhores, venho dizendo para as senhoras, tua mão coloca na minha, minha mão coloco na tua, com os pés bem juntinhos firmados, forma a força centrípeta de nossa união, no três, movendo com graça e vigor, vamos assim juntinhos ao infinito, carrossel holográfico de luz, cor, aromas, curru, 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 rodando com vigor e alegria, riso solto no ar, alegria, tua mão segura na minha, e a tua aperta a minha, forma a trava, o elo de união, segura bem forte para não soltar, e nem entrar tempo ruim e agonia, mas elagens à parte, sai pra lá, que no corrupio da vida, só amor, verdade e respeito, vem ficar para morar, somos agora, caminhantes, não mais viajantes, tenho dito. Amém.